É alta madrugada A rua está deserta, a cena é incerta E tudo é solitão Pensando em minha mata, sentado na calçada Eu e meu viola Sob o serenho da noite Eu sou o ceresteiro do amor Que canta a poesia Curtindo a nostalgia Do tempo que passou Sob o serenho da noite Eu sou o ceresteiro do amor Que canta a poesia Curtindo a nostalgia Do tempo que passou É alta madrugada E noite ilumarada Com o sonho de viver A lua está brilhando E eu estou cantando Somente pra você A rua está deserta, a cena é incerta E tudo é solitão Pensando em minha mata, sentado na calçada Eu e meu viola Sob o serenho da noite Eu sou o ceresteiro do amor Que canta a poesia Curtindo a nostalgia Do tempo que passou Sob o serenho da noite Eu sou o ceresteiro do amor Que canta a poesia Curtindo a nostalgia Do tempo que passou Eu sou o ceresteiro do amor Eu sou o ceresteiro do amor Eu sou o ceresteiro do amor